O Nibus Nesse ponto de ônibus Essas pessoas pararam desde aqui Nesse ponto de ônibus Quando eu tiver dinheiro Quando eu tiver dinheiro Eu prometo a mim mesmo Eu só vou andar de táxi É o que eu tô fazendo aqui Táxi É o que eu tô fazendo aqui Ainda se o tempo não tivesse mudado Ainda se o ônibus tivesse parado E esse cara aqui do meu lado Fica me olhando com um cara de tarado Quando eu tiver dinheiro Quando eu tiver dinheiro Quando eu tiver dinheiro Eu prometo a mim mesmo Eu só vou andar de táxi É o que eu tô fazendo aqui Táxi É o que eu tô fazendo aqui Ônibus não Ônibus não O motorista não Foi nada educado Passou na poça Passou na poça E me deixou encharcado Parou a frente Parou a frente Super lotado Que eu tô fazendo aqui E o cobrador que nunca tem trocado Quando eu tiver dinheiro Quando eu tiver dinheiro Eu prometo a mim mesmo que eu só vou andar de táxi É, o que é que eu tô fazendo aqui táxi É, o que é que eu tô fazendo aqui